Oi, tudo bem? Me chamo Letícia, eu sou consultora e coach de estilo formada pela escola K. Cavalcante. Eu tive o privilégio de fazer parte agora da turma 5 e fazer o curso da K foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito no ano de 2020. Eu conhecia a K através do YouTube, dos vídeos, eu acompanhava há algum tempo, pelo Instagram também, e eu sempre consumia muito assunto relacionado à moda, à costura de imagem, à coloração pessoal, porque eu gostava muito, queria muito entender como é que funcionava esse universo. Não tinha uma pretensão de fazer um curso para me tornar uma consultora, nunca passou isso pela minha cabeça. Mas, vendo muito os conteúdos sobre isso, eu fui me interessando cada vez mais. E quando eu vi que a K ia lançar um curso, que é o que eu fiz, o profissionalizante, eu fiquei assim, enlouquecida. Eu pesquisei bastante, comecei a ver o conteúdo do curso, que seria estudado, e fiquei assim, muito animada, né, com a ideia. Mas também eu fiquei bem apreensiva, um pouco assim, receosa. Falei, né, será que realmente, ah, eu vou dar conta, tal, tinha TCC, e tudo isso, né, me deixou um pouco preocupada, porque eu também trabalhava, trabalho em uma outra área, então, eu fiquei um pouco assim, apreensiva. Mas, e nunca tinha feito também um curso a longa distância, tal, eu resolvi me inscrever. E eu me inscrevi no curso, e quando a gente começou a estudar, foi realmente, assim, incrível, assim, foi um divisor de águas mesmo pra mim. Muitas das coisas que eu estudava ali, eu comecei a aplicar no meu dia a dia, e fez total diferença, assim. Pra mim, o curso da K foi realmente um presente de 2020 na minha vida. Então, se você tá com dúvida, se você já pensou em fazer o curso, mas ainda tem essa dúvida, essa pontinha de dúvida, eu posso te dizer que o curso dela é maravilhoso. A gente aprende muito, é um conteúdo muito denso, a gente realmente tem que estudar pra caramba, mas vale muito a pena. É muito gratificante você chegar no final, e poder aplicar isso na vida de outras mulheres, com certeza, é o melhor, assim, desse curso. Nunca tinha feito um curso, né, a longa distância, e eu adorei, porque a gente pode ver as aulas no nosso tempo, a gente pode rever várias vezes, se precisar. As aulas ao vivo fazem toda a diferença, a K é super atenciosa, ela sempre tira as nossas dúvidas, então, eu recomendo super, tá bom? Um beijo pra vocês! Tchau! Tchau!